Eu já volto, eu já volto com vocês, vou pedir permissão, que lá na minha cidade, Jaguarimber, você sabe que eu sou caipira? Sou caipira, né? Nós estamos lá com uma pessoa na linha, nós vamos falar sobre um dos maiores eventos que nós temos no interior do estado do Rio, ou no estado do Rio, que é o trilhão de Jaguarimber. E nós vamos falar, estou falando com quem? Com o Bruno, é isso? É, Bruno. Ô Bruno, bom dia meu amigo. Bom dia, meu querido. Como é que estão os motores aí? Já estão roncando? Não, não, tá tudo aquecido aqui. É mesmo? É. Dá pra gente ouvir aí o barulho? Tem, tem, tem como sim, aqui tem um colega nosso aqui que tá... Bota a fazer barulho aí, os roubos do motores. Olha só, ao vivo, hein? Ao vivo. Nossa mãe. Estamos aí, você. É isso aí. É Jaguarimber. É que quem tá ligando aqui... Jaguarimber tá na vida, hein? Isso aí não é nenhum boi lá soltando gases em Jaguarimber, né? Não, não, é ter moto mesmo. É moto mesmo. Pode falar com o Bruno que tem pista lá em São Gonçalves. Olha só, olha só. Caramba, agora é... Tá certo. Ô Bruno. Oi. Vem aí, meu amigo, bom dia. Você sabe que é um prazer quando eu falo... Quando eu falo com o ouvinte, é uma situação que me deixa emocionado. Aham. E falar com você nesse dia hoje, de Jaguarimber, direto de Jaguarimber, pra mim é muito importante. Tá legal, amigo? E eu quero que você descreva aí como é que tá essa festa. É o quinto trilhão, não é isso? É o quinto trilhão aqui de Jaguarimber aqui, entendeu? Hoje temos sorteios aqui de... Amanhã, no caso, né? A trilha vai largar nove e meia aí. Temos sorteio de uma fã, quatro carrocinhas. Ah. Entendeu? E 40 quilômetros de trilha aqui. 40 quilômetros de trilha. É, 100% adrenalina aqui. O nosso amigo Josias agora tá fazendo a presença aqui, tá chegando aqui também. Agora aí faz parte aí. Sim. Já temos presença aqui também do Rio de Janeiro aqui, em Niterói, que é a presença da Maca Trilha aí. Que faz parte também dos patrocinadores nossos. Sim. A Maca Trilha, inclusive, me fizeram contato ontem, que é o Marcelo Macedo, né? Isso. E ele pediu até um abraço para a Maca Trilha e disse que estava deslocando com 40 motoqueiros daqui da cidade para Jaguarimber, não é isso? Isso, já estão chegando aqui já. Alguns já se encontram presente aqui já. Sim. Agora, escuta uma coisa. Quantas motos nós temos inscrito aí para a trilha esse ano? Rapaz, aqui a perspectiva nossa é até mil motos, entendeu? Mil motos? É, aproximadamente mil motos. Porque ano passado foi 840, não é isso? É, ano passado foi 847. Isso, 847. Isso. Agora, essa trilha, quer dizer, trilha com bastante obstáculo, né, Bruno? Tem buraco, muito buraco. Tem buraco. Então vem para São Gonçalo, rapaz. Peraí, ô Bruno, tem pista aqui em São Gonçalo, se você quiser, hein? Tá bom? É, um convite bom. Convite bom, ô Bruno. Mas fala com ele que a gente lá, a gente faz numa área saudável, não é isso? Isso. Não é na tua fazenda não, Nelson? Os 40 que eu não olhei na fazenda. Você tirou as vacas para botar... É, ele vendeu as vacas para fazer trilhão, rapaz. Mas, ô Bruno. Oi. Eles estão de sacanagem aqui. Mas vocês passam lá na nossa propriedade mesmo, na barra, não é isso? Passam, sim, eu faço as partes aí de um percurso da trilha aí, que passa no terreno aqui de vocês aqui. É, sim. Entendeu? Juntar uma parte de terreno muito bonita também, muita mata preservada. E é um dos pontos mais altos aí da região, né? É, é isso aí. Mas, ô Bruno, quer dizer que já está tudo armado aí, tudo tranquilo? Tá, só esperando aí um momento para amanhã, aguardando aí, entendeu? A moção aí, né? E quem está nos ouvindo hoje ainda pode fazer inscrição? Pode, pode, pode. É? Vocês, fazendo inscrição, tem direito a o quê? Tem algum brinde, alguma coisa? Tem, é almoço, café, você entendeu? Temos troféu, camisa, você entendeu? Vários brindes. E aí, como eu falei, o sorteio das carrocinhas, da moto, entendeu? Ah, isso é carro, não cabe para você, não. O que que foi? Tem que ser motoqueiro lá, né? Pô, eu sei que você está falando aqui, a trilha passa lá onde se roçou. Um pedaço lá que a gente se deixou uma trajinha. Ah, ela confessou. Está na fazenda dele. Está vendo? Está na fazenda do Nelson, né, Bruno? Não aguentou ele, hein, ô Magra? Isso é brincadeira. Ô, Bruno. Oi. Ele está falando que, ele está falando que é onde eu rocei mesmo, realmente, eu desbravei muito a nossa cidade. Está vendo? Mas hoje foi reflorestado, né? Hoje já tem até possibilidade de vocês passarem por dentro da mata, né? Já foi, já demoliu a natureza também. Ele vendeu uma mimosa que valia uma grana, rapaz. Mimosa valia uma grana, você está sabendo? Ô, Bruno. Ô, Bruno. É, alô, Bruno. Oi. Vocês estão nos ouvindo aí pela... Pela internet. Pela internet? Pela internet. Está certo. Está chegando um pouquinho atrasado? É. Mas esse pessoal aqui é meio maluco, sabe? E ele não sabe lidar com o cara do sertão, né? Aí fica cheio de bobagem aqui, ele não sabe. É como diz um amigo meu, eu ainda carrego o sertão no coração, né, Bruno? É. Ô, Bruno. Oi. Vamos continuar aí. Mas como é que vai ser o percurso? Que hora que vai iniciar amanhã? Como é que faz? Passa aqui pra gente. É, amanhã, você entendeu? A expectativa nossa aqui é fazer uma largada pro lado das nove e meia. Você entendeu? Aí tem um ponto de parada aqui que aproximadamente depois de duas horas mais ou menos da gente largar. Aí a gente vai fazer um ponto de parada, aí dá um café à turma, você entendeu? Aí anda mais uns 20 quilômetros, você entendeu? Pra chegar aqui, a expectativa de chegar aqui no final da trilha de novo, lá dos cinco e meia. Mais ou menos sete horas da tarde, né? É, infelizmente, cara, eu gostaria até de estar aí. O meu desejo era estar filmando isso aí, uma parte, registrando, porque eu acho importante. E eu vou ficar devendo isso pro próximo ano, porque este ano não deu. Mas no próximo ano eu vou comprar uma moto e vou pra aí, tá legal? Com certeza. Vai ser um orgulho da gente aqui te esperar aqui, né? Tá legal. Pra você fazer aqui, né? Que você já contribui tanto assim, ajudando a gente, fazendo mais essa entrevista aí. Entendeu? Isso é um apoio fundamental pra gente aqui, né? Sim. Porque é muito difícil você fazer um evento, entendeu? E achar pessoas como vocês aí, que tentam ajudar a gente aqui, entendeu? De uma forma ou de outra. Isso é muito bom. Isso é legal, meu querido. Olha, você deu um abração em todos que estão aí, que eu tenho certeza que você tá rodeado de gente boa aí, né? Certamente o Juninho tá por aí, Josias. Juninho, Josias. A Danex. A Danex tá por aí também? Não, a Danex tá não. Tá aqui o César. César. Um abração a todos vocês aí, tá? Tá, beleza. E bastante sucesso aí nessa caminhada. Bota o motorzinho pra roncar aí, dá pra roncar mais uma vez? Bota o motorzinho pra roncar aí. Bó, 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 pra roncar. É, lógico. Vou botar aqui, que é um barulhinho de uma criancinha aqui, um amigo nosso aqui, Senerio, que o papai do céu abençoou ele aí. É mesmo? Aí ele comprou uma WRzinha 450. Caraca, meu! É, mas aí ele tá levando uma costazinha aqui, mas eu prometi que amanhã vai... Boa, tá boa, tá boa. Boa, meu. Boa, essa tá com força mesmo, hein? É, mano. Tá certo. Ela é simplesinha, né? Quatrocentos e cinquenta. É, quatrocentos e cinquenta. É, modéstia ela. Pra que que eu vim pra cidade, Zagaro? Eu tinha que ter continuado por lá. Ô, 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 Bruno. Um abração, querido. Estimo que corra tudo bem. Que vocês tenham bastante sucesso. Um beijão em toda a nossa população aí de Jagorembé, tá legal? E fica com Deus, tá bom, amigo? É, beleza, meu filho. Eu que agradeço vocês aí. Obrigado por tudo. Valeu. Obrigado, Bruno. Tá aí, Bruno, lá na sua fazenda. É, mas por que que eu vim fazer aqui, João? Eu tinha que estar no motão daquele lá, meu irmão. Agora, chegando às ondas da Rádio Fluminense, lá em Jagorembé, a gente pode até fazer um programa lá. Fazer um programa lá. Você preparar um almoço lá. Mas tem isso. Na fazendinha, matando a vaquinha. Ele vendeu... É ruim, hein? Ele só não vendeu a mimosa. Eu sei que a mimosa ainda continua lá. E esse trilhão é na fazenda dele. Preste bem atenção. E ele não veio trazer essa festa aqui para o município de São Gonçalo. Você poderia falar com o Neilton. Neilton arrumaria umas dez ruas lá, que tem uma rua pra caramba desburacado, principalmente no Jóquio. Podia concentrar em frente à casa de despegar. Ô, meu irmão, Dalila de Almeida Vaz tá cheio de buraco lá. O que você acha dessa história? É, é... Praticamente é a história mesmo, hein, meu irmão? Secretário, talvez você tá estranhando aí a minha emoção de falar com a minha terra. Porque foi lá que começou a minha vida, né? Há cinco anos... Eles tão brincando aqui, mas na realidade... Há cinco anos, eu já estava sendo pisoteado por boi, nos altos do borro, candeando boi, arando terra. Quer dizer, e eu tenho orgulho de falar de Jagorembé, correto? E tenho orgulho mesmo, porque eu acho que ali o meu umbigo tá ali e às vezes as pessoas às vezes saem do interior e a primeira coisa que ele esconde é as suas raízes. Eu não consigo. Eu sou caipira mesmo, meu secretário. É, a gente acabou de falar aqui. Eu acho que a gente tem que resgatar os valores, né? Hoje, cada vez mais, a sociedade está se tornando individualista e sem valorizar as origens. E quando a gente falava aqui da questão do valor...